Oi pessoal, vamos começar essa maquiagem pela preparação de pele, claro, a higienização da pele é fundamental para uma maquiagem duradoura, uma maquiagem mais bonita. E eu estou começando com a água micelar da L'Oreal e em seguida eu passei o tônico da Clinique. Eu sempre aplico com esses disquinhos de algodão, depois eu venho com a água termal da Vichy e esguicho em todo o meu rosto. Venho com esse leque super barango, maravilhoso, para secar todos esses produtos que a gente aplicou no rosto. Em seguida eu venho com o Oil Control da MAC, ele é uma loção que vai deixar a minha pele bem sequinha ao longo do dia. E como primer eu vou usar esse da NYX, o Angel Veil, eu sempre uso ele porque eu gosto realmente muito dele, acho que ele deixa a nossa pele com uma cara, com aspecto de bundinha de nenê, ele é muito bom esse primer. Em seguida eu vou usar esse óleo de rosa mosqueta, eu gosto bastante de usar aí abaixo dos olhos, uma região onde a gente normalmente tem mais linhas, onde acumula mais produto, então eu gosto muito de usar esses produtos que são em óleo nessa região. Venho com esse primer da NYX também, ele é na verdade um primer iluminador, aplico nas regiões altas do meu rosto e venho com a base da Revlon. Essa base, ela, para quem tem a pele oleosa, é muito boa, tem uma durabilidade muito legal, a cor é 320 e eu venho aplicando com um pincel kabuki, né? É um pincelzinho mais achatadinho, é um kabuki achatado, na verdade. Eu venho dando batidinhas em toda a minha pele e em seguida eu venho dando acabamento com a esponjinha. Esponjinha deliciosa, parece uma coxinha. Eu venho dando acabamento em toda a minha pele, dando batidinhas por toda a pele para deixar o acabamento dessa base ainda mais bonito. Eu sempre aplico de um lado primeiro, já dou acabamento com a esponja e depois eu faço aplicação do outro lado do rosto com o pincel e em seguida eu venho dando acabamento também com a esponja. Essa base, gente, quem não testou, é uma base de excelente durabilidade e é uma base que eu recomendo bastante para a automaquiagem. Eu acho que ela compensa bastante, o custo-benefício dela é bem bom. Base da Revlon. Em seguida eu vou vir fazendo os contornos, vou usar essa paleta da Graftobia e esse tom aí da ponta. E eu gosto muito de fazer esses contornos em creme, né? Os contornos cremosos com esse pincel Dual Fiber. Ele é um pincel que eu já vou aplicando e já vou esfumando porque eu não gosto de fazer aquelas marcações no rosto porque depois eu tenho muita dificuldade na hora de esfumar. Então eu já venho aplicando esse produto e já esfumando também porque eu consigo poupar muito tempo de esfumar. Em seguida eu venho dando acabamento com a mesma esponjinha nas bordinhas desse contorno que a gente aplicou, esse contorno mais escuro. Eu aplico para diminuir as bochechas também um pouquinho ali na testa. Venho com esse corretivo da Maybelline e aplico em forma de triângulo abaixo dos olhos e também no centro do rosto para trazer luz e também deixar o meu rosto mais 3D, meu rosto mais harmônico. E venho dando acabamento também com a mesma esponjinha que a gente aplicou a base, dando batidinhas. E depois eu venho selando toda a minha pele com esse pó Cameo da Benay. Ele é um pó bem fininho, um pó que dá um acabamento muito bonito na maquiagem. Em seguida eu venho selando o contorno com esse pó Sculpte da MAC e com um pincelzinho bem fofinho eu venho passando esse pó por cima das regiões mais escuras do rosto onde a gente aplicou aquele contorno cremoso anteriormente. Depois eu venho com uma esponjinha bem fofinha de pó mesmo, aplicando o mesmo pó que ele Cameo da Benay em toda a região do meu rosto. Para fazer a correção das sobrancelhas eu vou utilizar o corretivo D15 da Criolan, é um corretivo que eu sempre uso, eu gosto muito dele, da durabilidade dele e também da cor dele. Venho com um pincelzinho enxanfrado bem pequenininho fazendo a correção das sobrancelhas. Venho em seguida com essa sombra da MAC, a Swiss Chocolate, com um pincel bem fofinho de esfumar, eu venho aplicando esse tom em todo o meu côncavo. No côncavo e também desço um pouquinho com ele para a pálpebra móvel. Eu venho intensificando esse tom mais no cantinho externo dos meus olhos. E no restante dos meus olhos eu venho fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem para eu conseguir fazer um esfumado bem bonito só com esse tom. A gente vai usar só essa sombra para fazer esse esfumado. Então eu venho fazendo movimento de vai e vem, movimento de bolinha, e com um pozinho, o mesmo pozinho que a gente usou no rosto, o pó Cameo da Benay, eu venho aplicando ele no restante do meu olho para poder selar a base que a gente tinha aplicado anteriormente, aí abaixo da sobrancelha também, nas bordinhas dessa sombra marrom que a gente aplicou. Na linha d'água eu vou aplicar um lápis marrom, esse lápis é da Flor Mar, um tom que eu gosto muito de marrom, ele é um marrom mais escuro. Eu aplico na linha d'água e também borro um pouquinho para fora da linha d'água e venho dando acabamento e fazendo também o esfumado com um pincel chanfrado bem pequenininho. Com esse mesmo pincel eu vou usar a mesma sombra, o Swiss Chocolate que a gente aplicou nos nossos olhos, né? Eu venho passando esse tom para selar o lápis marrom que a gente aplicou anteriormente. Depois eu venho com a sombra Soft Brown para aplicar na borda do marrom Swiss Chocolate que a gente aplicou. E aí eu venho aplicando máscara de cílios, essa é a False Lashes da MAC, e em seguida eu volto com a nossa água termal da Vichy, e por cima dessa água termal que ainda está úmida, eu venho com esse iluminador 02 da Inglot. Em seguida eu venho aplicando os cílios puxistos de Mink, eu tenho um passo a passo, um guia dos cílios puxistos aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês passarem lá para ver tudo o que você precisa saber sobre cílios puxistos. E batom, na verdade, esse é um gloss, eu vou usar esse gloss Crazy, Coral Crazy da Eudora, é um gloss que eu gosto bastante, e essa foi a nossa maquiagem de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de avaliar para mim esse vídeo, e também compartilhar com as suas amigas para a gente atingir ainda mais gente. Te espero no próximo vídeo, beijos e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus